Estamos assistindo hoje, hoje é dia 21 de janeiro de 2021, estamos gravando esse bate-papo sobre os 200 anos da independência do Brasil, com vários convidados. Aqui nós temos o Arthur Rizzi, temos o Ricardo Carvalho, temos o Juan Silveira e temos o Felipe. São pessoas com quem eu já converso há algum tempo, o Arthur Rizzi e o Ricardo Carvalho foram meus coautores no artigo sobre o novo desenvolvimentismo e a doutrina social da Igreja Católica. O Juan ainda não conheço pessoalmente, na verdade, só pessoalmente mesmo, só o Ricardo. E o Felipe, estou tendo o prazer de conhecer agora. Bom, mas a ideia do bate-papo de hoje é a gente fazer alguma reflexão sobre os 200 anos da independência do Brasil que serão comemorados, se o mundo não acabar até lá, que existe uma probabilidade não desprezível de um meteoro de 140 metros chocar com a Terra em abril de 2022, é uma probabilidade de 1 em 4 mil, mais ou menos. É baixa, mas existe. Bom, supondo que o mundo não vai ser extinto, a gente vai comemorar os 200 anos de independência no dia 7 de setembro de 1822, que, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, espero que não seja comemorado pelo presidente Bolsonaro, mas por alguém que o esteja substituindo, seja o general Mourão ou alguém eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional. Bom, só queria fazer uma recapitulação desses 200 anos de história do Brasil. Acho que a gente pode dividir esses 200 anos de história do Brasil em três períodos. Seu período da independência, da guerra de independência, que vai de 1822 a 1824. depois, o período de consolidação do Estado Nacional, que, grosso modo, coincide com o reinado do Imperador Dom Pedro II. E, por fim, uma terceira fase, que começa em 1930, que é a Revolução Industrial e Capitalista no Brasil, com a Revolução de 1930 e, consequentemente, o governo do Getúlio Vargas. Já vou passar rapidamente pelas duas primeiras fases, até porque não sou historiador, sou apenas leigo no assunto, embora já tenha leído bastante, né? Mas a independência do Brasil, quer dizer, ela meio que já estava, era meio que certo, quer dizer, Dom João VI, quando volta para Portugal, já dá aquele famoso conselho ao seu filho, Dom Pedro I, primeiro, né? Que, caso o Brasil se separasse de Portugal, ponha a coroa sobre a tua cabeça antes que algum aventureiro faça, né? Mas o fato é que a independência do Brasil, ela foi redigida no dia 5 de setembro de 1822 e assinada pela princesa Leopoldina, né? E foi enviada a declaração de independência, junto com uma carta do ministro José Bonifácio, para o príncipe regente, que se encontrava em viagem a São Paulo, quando, então, as margens do Riacho Ipiranga, o mensageiro encontrou o príncipe, ele viu a declaração de independência, viu as cartas, tanto da sua esposa como do José Bonifácio, e declarou a independência. Bom, a independência foi um processo relativamente fácil, Portugal não tinha condições logísticas de fazer uma guerra a longa distância contra o Brasil, e nos tornamos independentes, ou pelo menos houve o reconhecimento oficial da independência do Brasil por parte de Portugal em 1924, e o Brasil, então, se torna uma nação independente, né? Bom, o D. Pedro I era certamente um bom guerreiro, mas não se mostrou tão bom como o governante, acabou tendo que abdicar em 1831 em favor do seu filho de seis anos, D. Pedro II, né? Houve o período da regência, que, como nós sabemos, foi um período conturbado, né? Inclusive, foi durante o período da regência que teve a Revolução Farroupiga, que foi, do meu ponto de vista, a maior ameaça à integridade territorial do Brasil, né? Lembrando que os farrapos chegaram praticamente no Paraná, né? Então, eles conseguiram avançar bastante no sul do Brasil, foi uma revolta que durou dez anos, terminou em 1845 já com o D. Pedro II como imperador. Mas acho que o grande feito de D. Pedro II, muita gente critica, né? dizendo que, ah, mas o império no Brasil foi um período de atraso econômico, que você faz a comparação com a renda per capita dos Estados Unidos, né? Quer dizer, no final do século XVIII, a renda per capita dos Estados Unidos e do Brasil era mais ou menos igual. Um pouquinho maior a dos Estados Unidos, mas era mais ou menos igual. Mas, durante o século XIX, os Estados Unidos deslancha, né? Torna-se a maior economia do mundo já no final do século XIX, e o Brasil ficou para trás. Então, muita gente atribui isso ao regime político, que era a monarquia, na comparação com os outros regimes políticos prevalecentes na América, né? Que o Brasil era a única monarquia, né? Bom, mas o fato é que, eu acho que o atraso econômico do Brasil no século XIX tem muito pouco a ver com a monarquia, tem muito mais a ver com a manutenção da escravidão, que impediu o surgimento do mercado interno, né? E com o fato de que o Brasil foi colonizado por Portugal ao invés de ter sido colonizado pela Espanha. Quer dizer, isso é visível, inclusive, para quem já é um país da América Espanhola, que a Espanha, quando ela coloniza a América, embora fosse também colônia de exploração, no sentido do Caio Prado Júnior, mas a Espanha transplanta a sua sociedade para os países da América. Então, é assim, impressionante, se vocês pegarem a lista de universidades que foram criadas na América Espanhola no século XVI, é uma coisa, assim, assombrosa. Quer dizer, já em meados do século XVI, você tem várias universidades funcionando nas possessões espanholas na América. Quer dizer, a primeira faculdade só foi permitida no Brasil após a chegada da família real portuguesa. Quer dizer, o Brasil era, comparativamente à América Espanhola, era uma região atrasada. Então, assim, eu não vejo nenhuma ligação ou nenhuma base para a ideia de que foi o regime político, a monarquia, que foi a razão do atraso no Brasil. Na verdade, o que sim existe consenso é que a vinda da família real portuguesa em 1808, a instalação do Estado português no Rio de Janeiro e a independência por intermédio de um regime monárquico conseguiu consolidar a unidade territorial do Brasil, coisa que a gente não observou nos demais países da América Latina, apesar das tentativas do Simón Bolívar e outros de fazerem grandes confederações, mas o fato é que a América Espanhola se esfacela em diversas repúblicas. Bom, o Império termina em 1889 com um golpe militar. A gente tem que lembrar isso. Quer dizer, o primeiro golpe militar no Brasil foi feito no dia 15 de outubro de 1889 e, a partir daí, inaugurou a tradição golpista da República. Quer dizer, nós tivemos vários golpes durante a República. E tem o período da República Velha, que, no fundo, é um período de dominância das oligarquias cafeeiras de São Paulo junto com as oligarquias tradicionais de Minas Gerais, que, basicamente, é um período de pouco avanço econômico para o Brasil. Mas, nesse período, você começa a observar o surgimento de uma burguesia industrial no Sul, no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, etc., junto com movimentos dentro do Exército Brasileiro, o tenentismo. Quer dizer, o próprio positivismo no Brasil, no Sul do Brasil, teve também uma influência importante, por exemplo, na formação política de um Romo Castilho e do próprio Getúlio Vargas. Em 1930, nós temos, acho que é o grande divisor de águas na história mais recente do Brasil, que foi a Revolução de 1930, com Getúlio Vargas chegando ao poder. Quer dizer, a tomada do poder por Getúlio Vargas é um divisor de águas, no sentido de que ela significou o triunfo daquilo que o Bresta chama de coalizão de classes. Quer dizer, você teve uma coalizão de classes, que era uma coalizão entre a burguesia industrial e mercantil brasileira, com os trabalhadores urbanos. Nós já tínhamos algumas fábricas no Brasil, então nós temos operários, já o movimento operário no Brasil funcionando durante os anos 20, e com a tecnoburocracia estatal, que vai ser criada pelo próprio Getúlio Vargas. Quer dizer, a ideia do serviço público profissional foi criada pelo Getúlio Vargas. E, desde o momento da Revolução de 1930, quer dizer, se consolida no pensamento político brasileiro a ideia do desenvolvimento econômico. Acho que isso foi o grande legado de Getúlio Vargas. Quer dizer, de que o Brasil precisava superar o seu atraso. Havia uma percepção de atraso do Brasil. Se você comparar o Brasil de 1930 com a Argentina de 1930, quer dizer, a gente era aqui uma grande fazenda de café, pobre, mesmo São Paulo não chegava aos pés de Buenos Aires. Quer dizer, os argentinos nos viam de cima para baixo, com um ar de superioridade. Mas se instalou essa ideia de desenvolvimento econômico, pura industrialização. No início, meio que foi para lidar com problemas de balanço de pagamentos. Quer dizer, isso o Raul Prebes trata no seu famoso manifesto latino-americano da primeira conferência em Havana, Cuba, em 1949, de que os países exportadores de produtos primários tinham uma restrição de balanço de pagamentos ao seu crescimento, por uma razão simples. É o problema das elacidades, renda das exportações e das importações. Produtos primários têm uma baixa elacidade de renda, isso significa que quando a renda mundial cresce, a demanda por café, por cacau, por algodão, vai crescer pouco. Quando a renda doméstica cresce, quando a renda do Brasil cresce, quando a renda da Argentina cresce, como são países que importam produtos manufaturados, suas importações vão crescer muito. Então, o crescimento acelerado de países primários exportadores é insustentável no longo prazo por uma restrição de balanço de pagamentos, porque as importações vão crescer mais do que as exportações, em algum momento, você vai ter um déficit comercial que não consegue financiar, e o país é obrigado, então, a puxar, a adotar políticas recessivas para conseguir contornar o problema do déficit, ou do desequilíbrio externo, do desequilíbrio do balanço de pagamentos. Bom, esse foi para resolver o problema estrutural do desequilíbrio do balanço de pagamentos que a indústria surge. Ela surgiu inicialmente meio que por acaso, por conta dos efeitos da crise de 1929, quer dizer, o Brasil ficou realmente... As exportações de café despencaram, e aí você não podia importar uma série de produtos, e aí meio que tivemos que começar a fazer aqui. Isso também foi viabilizado pela imigração de trabalhadores europeus vindo da Itália, da Alemanha, da Espanha, etc., que já tinha algum conhecimento de manufatura, de máquina, de motor de automóvel, etc. Então, começam a surgir as primeiras grandes fábricas em São Paulo, e também no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Então, é a sombra dessa restrição externa que surge a indústria no Brasil. E uma coisa que é importante chamar a atenção, o Bressa, ele tem... Bressa Pereira, ele tem um trabalho dos anos 60, que ele mostra a origem étnica dos empresários paulistas. E, ao contrário do que muita gente pode pensar, os empresários industriais paulistas, nenhum deles foi um ex-fazendeiro de café, com seus tais excedentes do café na indústria. Na verdade, foram excedentes da Itália, da Espanha, da Alemanha, que chegaram no Brasil com a mão na frente ou atrás, e aí a terceira geração desses imigrantes se tornou industriais. É assim que surge a indústria no Brasil. E ela surge num contexto de restrição externa. Mas, aos poucos, ela vai adquirindo... A industrialização vai adquirindo um status de política de Estado. Isso já no próprio governo Getúlio Vargas. Quer dizer, quando o Vargas negocia a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, coisa que, no fundo, os Estados Unidos queriam as bases de Natal, porque eles iam fazer o desembarque no norte da África. E eles iam tomar as bases por bem ou por mal. Só que o Roosevelt, enfim, era um sujeito sensato, e veio negociar com o Getúlio Vargas para que fosse por bem. E o Vargas, que de burro não tinha nada, sabia que era melhor negociar por bem, então foi feito por bem. Então, inclusive, o Vargas negociou muito bem. Quer dizer, ele conseguiu não só o dinheiro e os recursos para financiar a construção da nossa primeira siderúrgica, mas também para reequipar todo o Exército Brasileiro. E, com isso, o Exército Brasileiro, que era pró-Alemanha, torna-se pró-aliados. Então, você tem a industrialização como política de Estado. E isso vai seguir nos governos posteriores, depois da queda do Estado Novo. Quer dizer, mesmo com o governo... Há um experimento liberal em que o governo Dutra, que não dá certo, outra vez por conta de uma crise nos pagamentos, ele liberou as importações, achando que os Estados Unidos iam fazer um marcho para o Brasil, o que não acontece. E aí tem que voltar à questão dos controles cambiários, e, com isso, meio que como o efeito colateral dos controles cambiários, a indústria volta, você volta com o processo de substituição de importações. Bom, isso é mantido no governo do Getúlio Vargas, mas é com o Juscelino que esse modelo, realmente, ele assume a sua grande proporção. O Juscelino, ele adota como ideia básica de que é necessário industrializar o Brasil, de que é preciso fazer um monte de obras públicas para modernizar o Brasil, o famoso 50 anos em cima. Bom, terminado todo o pacote de investimentos do plano de metas durante o governo JK, o que nós temos é uma recessão, uma recessão de crescimento. Como é que o PIB caiu? Durante o governo João Goulart, a taxa de crescimento do produto desacelera pela simples razão de que aqueles investimentos que haviam sido feitos durante o plano de metas maturam, e você não tem nada para pôr no lugar. Sem contar que o plano trienal, que foi elaborado pelo Céus Furtado para conter a inflação, foi um plano extremamente recessivo. E o suposto foi uma das condições que acabou levando ao golpe civil militar de 64, que permitiu a implantação do PAEG, que fez uma série de reformas estruturais, que eu não tenho tempo agora para abordar, mas emitiu um milagre econômico de 1968 a 1973, quando o Brasil cresce em média 14% ao ano. Foi o período mais rápido do crescimento da economia brasileira. Com o primeiro choque do petróleo, esse período de crescimento muito acelerado se encerra, mas o Brasil continua mantendo um crescimento forte, em torno de 6% ao ano, de 1973 até 1980, mas, dessa vez, agora financiado com endividamento externo. E esse modelo torna-se insustentável em 1979, quando o Paul Volcker assume a presidência do Federal Reserve e dá um choque de taxa de juros. Como o Brasil tinha se financiado nos bancos americanos a taxa de juros flutuantes, quando o Paul Volcker dá um choque de taxa de juros, serviços da dívida externa no Brasil e dos outros países latino-americanos que tinham seguido o mesmo modelo dispara, ao mesmo tempo que você tem uma recessão nos Estados Unidos e nos países envolvidos, que diminui as nossas exportações, então você tem um choque externo, que é, por um lado, uma queda forte das exportações, ao mesmo tempo que você tem um aumento considerável dos serviços da dívida externa. Em 1982, o México, era um exportador de petróleo de default entre moratórias e, com isso, os mercados financeiros se fecham para os países da América Latina e isso prejudica o crescimento brasileiro, quer dizer, o Delfim teve que dar duas maxis desvalorizações do câmbio para tentar sair do estrangulamento externo, uma em 1981 de 30%, que não deu certo, basicamente porque, no período que ele faz isso, ele permite uma redução do período entre os reajustes de salário, que antes era um ano, passou por seis meses, então, aquela desvalorização cambial passou todinha para a inflação, o câmbio real não se mexeu, mas a segunda desvalorização que ele faz em 1983 é só um ano, porque, dessa vez, não repassa para os salários e aí você consegue ajustar o câmbio e o Brasil volta a exportar isso para um fôlego para a economia do ponto de vista externo. Mas o problema é que o legado disso foi o período de inflação alta, não chegamos a ter uma hiperinflação no Brasil, aliás, isso é importante deixar claro, porque hiperinflação não é um número mágico, não é quando passa certo número, a hiperinflação ocorre quando a moeda perde a sua função de meio de pagamento, ou seja, quando você vai na padaria, no supermercado, você não paga mais as suas compras com a moeda corrente, você pagou com outra coisa, você pode pagar com moeda estrangeira, você pode pagar com, sei lá, com escambo ou com alguma coisa do tipo. O Brasil nunca chegou nessa situação, a gente não chegou, mas o Brasil não, nós nunca tivemos uma hiperinflação. Mas o fato é que de 84 a 1994 a grande preocupação do Brasil foi a inflação alta, tivemos uma série de planos de estabilização que não deram certo, até que veio o plano real. O plano real combinou duas coisas, combinou uma ideia muito boa com uma muito ruim. Quer dizer, a ideia muito boa foi a ideia de você desindexar a economia fazendo o inverso do que você faria inicialmente, ou seja, você superindexa, você cria uma nova unidade de conta chamada URV, unidade real de valor, você indexa todos os preços da economia a essa unidade, a essa única unidade de conta, e depois de um certo tempo você transforma essa unidade de conta em meio de pagamento. Essa foi a ideia da URV. Ou seja, você, na verdade, curou o problema da inércia inflacionária superindexando a economia. Foi algo genial. O que não foi bom? O que não foi bom foi a ideia da âncora cambial. Quer dizer, desde o início do ano real, quer dizer, você manteve taxas de juros muito altas para apreciar o câmbio, porque se temia que a inflação pudesse voltar se não houvesse um controle muito rígido da demanda agregada, coisa que eu acho que realmente era necessária, mas o instrumento deveria ter sido a política fiscal ou não a política monetária. O fato é que isso iniciou a sobrevalorização da taxa de câmbio que perdurou basicamente até 2016, 2017, e que gerou esse fenômeno da desindustrialização da economia brasileira, cujo último episódio foi a saída da Ford do Brasil. Então, esse era o meu balanço inicial de considerações mais de ordem econômica e aí podemos iniciar a discussão. Quem se habilita? Vou comentar aqui. primeiramente, boa noite a todos. Excelente exposição do professor José Luiz Moreiro, que deu conta de fazer um resumo de praticamente toda a história do Brasil, pelo menos do Brasil independente. e estamos nos aproximando do bicentenário da nossa independência e em 200 anos ainda não tivemos exatamente a real dimensão da importância que foi o processo de independência. Eu me alinho com a interpretação histórica do historiador José Honório Rodrigues, que considera a independência do Brasil como uma revolução de fato. vocês estão me escutando bem aí? Porque está me dando um retorno. Certo. Então, a independência do Brasil foi de fato uma revolução, não foi tão pacífica assim quanto... Vamos falar dos microfones, fica só você falando. Certo. A independência do Brasil não foi nem de longe tão pacífica quanto a historiografia oficial deu a entender que foi. Por exemplo, só em batalha, só em... A Guerra da Independência mobilizou mais de 50 mil homens só no Brasil, só do lado das tropas brasileiras. Isso é um número impressionante. se a gente for colocar em proporção a população da época, fica mais ou menos emparelhado com o que foi a Guerra de Independência na América Hispânica, da Grã-Colômbia, do Simão Bolívar, etc. A Guerra de Independência durou mais de um ano, só foi resolvida na expulsão dos portugueses em 2 de julho de 1823, e mais do que o aspecto militar de combate, no qual, ao contrário do que muita gente pensa. A Inglaterra não colaborou em nada para a Independência do Brasil, absolutamente nada, muito pelo contrário. A Inglaterra, apesar de neutra no conflito, ainda deu apoio aos navios portugueses, às belonaves portuguesas durante a Guerra da Independência, e também a Independência do Brasil não foi feita com nenhum endividamento, nenhum centavo estrangeiro foi tomado para se fazer a Independência do Brasil. Todos os recursos levantados para efetivar a Independência do Brasil foram conseguidos internamente, a partir principalmente da ação do Banco do Brasil, que foi o grande agente financiador da Independência, o antigo Banco do Brasil, não esse Banco do Brasil que a gente tem hoje, que foi fundado pelo Mauá e depois foi incorporado ao Estado brasileiro, mas o primeiro Banco do Brasil, que foi fundado por Dom João VI e levado à falência por Dom Pedro I. Quando Dom João VI sai do Brasil e volta para Portugal, ele raspa o Banco do Brasil, ele faz a limpa no Tesouro do Banco do Brasil, nem a caixa dos órfãos e das viúvas ficou, e coube ao primeiro ministro da Fazenda do Brasil, Martim Francisco, irmão de José Bonifácio, reestruturar o Banco do Brasil e de tal modo reestruturou através de levantamentos de empréstimos internos que tornou o banco a uma instituição financeira suficientemente sólida para financiar o esforço de guerra do Brasil, inclusive com a montagem de vários navios de guerra com a importação de técnicos estrangeiros. Então, foi um esforço bastante significativo e muito mais do que o esforço militar, houve também um esforço de desenvolvimento. O Brasil já nasce desenvolvimentista no processo da independência. O super ministério do José Bonifácio, o ministério da Fazenda de Martim Francisco começam efetivamente, já durante a guerra da independência, a tomar as primeiras medidas no sentido do desenvolvimento material do Brasil. Então, nós temos as primeiras políticas industriais do Brasil com a implantação da indústria texta, implantação da indústria naval, com forte protecionismo, com fortes medidas de protecionismo, de compras governamentais. Nós temos a estruturação do Banco do Brasil nesse primeiro momento da independência, não só como um banco comercial, um banco central, mas também um banco de desenvolvimento, várias estradas, a construção de várias estradas nesse período e foi financiado pelo Banco do Brasil. Nós temos o interesse do gabinete do Isandrada no desenvolvimento da agricultura brasileira e de uma agroindústria para a fabricação dos tratores e máquinas que seriam fundamentais para o desenvolvimento agrícola, mais ou menos o que a União Soviética fez com as estações de máquinas e tratores. José Bonifácio já havia iniciado estudos para introduzir isso no Brasil, já no contexto da independência. Enfim, foram muitas medidas tomadas nesse sentido, mas como José Honório Rodrigues considera, houve uma contra-revolução que se iniciou com a demissão dos Andradas e a ascensão de grupos ligados aos comerciantes portugueses, a ascensão desses interesses ligados aos comerciantes portugueses dentro do primeiro reinado. e aí sim que veio o endividamento com a Inglaterra. A primeira dívida foi tomada em 1824, ou seja, o Brasil consolida sua independência em 1823 e a primeira dívida vem em 1824, ou seja, o endividamento com a Casa Rothschild não teve nenhum impacto no processo da independência. Foi uma condição imposta pela coalizão lusitana e anti-brasileira que se encrustou no primeiro reinado. E essa contra-revolução se arrastou ao longo de todo o período imperial. Concordo com o professor Oreiro quando ele fala que não foi a monarquia o fator preponderante do atraso econômico brasileiro nesse século, até porque as instituições políticas não são boas ou mais desenvolvimentistas ou antidesenvolvimentistas em si. depende dos interesses coalecidos, depende dos interesses aglutinados nessas instituições. E os interesses que estavam aglutinados em torno da monarquia no Brasil a partir de 1823 não estavam de acordo com o ideário de industrialização de desenvolvimento ou mesmo de soberania nacional, já que sabemos que a industrialização é fundamental para a soberania nacional no momento em que aumenta a autossuficiência do país. Porém, o Império deixou um grande legado para o país que foi a unificação, a consolidação da unidade territorial brasileira. Isso foi um aspecto fundamental. Aspecto esse, por sua vez, que não poderia se manter com o centralismo da coroa. o próprio gigantismo do Brasil, a própria complexidade de interesses que havia dentro do Brasil privilegiava a organização federativa para integrar o Brasil por dentro. E foram esses interesses que vieram à tona com a proclamação da República. De certa forma, a República foi uma forma do Brasil se voltar para dentro. O federalismo tão atacado, tão criticado pelos seus efeitos descentralizadores também teve um efeito integrador, uma vez que com o federalismo republicano os interesses dos diferentes estados passam a ter uma outra posição dentro da política brasileira. De certa forma, o Brasil se volta para dentro, enquanto a monarquia buscava copiar instituições de fora, enquanto a monarquia vivia numa alienação mental e cultural que, de certa forma, a destacava do restante do país e a impedia de tomar ações mais concretas. Não que ela não tivesse tomado, mas sempre um cunho muito experimental, muito gradualista, conservando ao máximo o escravismo. Com a Primeira República, apesar de todos apesar de todos os problemas que nós sabemos muito bem, apesar de todo o liberalismo, etc., mas a organização federativa foi uma forma do Brasil se reencontrar consigo próprio e dos diferentes interesses brasileiros ao longo do território terem a sua representação política. E, de certa forma, essa estruturação culminou na Revolução de 1930. A Revolução de 1930 foi uma revolução efetivamente nacional na medida em que combinou o centralismo com o atendimento das demandas locais e regionais que haviam se empoderado com o federalismo. De certa forma, a Revolução de 1930 é a realização da Revolução da Independência. Se a Independência em 1822 logrou alcançar a soberania política e tentou avançar já na soberania econômica, na soberania social, mas não conseguiu, foi impedida pela contrarrevolução que se seguiu, a Revolução de 1930, além de manter essa soberania política, incorpora a soberania econômica e a soberania social. E é aí que nós temos os dois grandes imperativos da Revolução de 1930, o desenvolvimento econômico e a construção do Estado Social brasileiro, que vieram juntos. O Brasil foi um dos poucos países do mundo em que efetivamente iniciaram a sua revolução industrial junto com o Estado Social. Se a gente olha a Europa, a Europa, os Estados Unidos, primeiro houve a Revolução Industrial em condições sociais calamitosas e só depois houve a construção do Estado Social por conta da dinâmica política que se seguiu a industrialização com a formação dos sindicatos, com as lutas operárias, a formação dos partidos trabalhistas, etc. Com a Revolução de 1930, a nossa Revolução Industrial já começa com o Estado Social, ou seja, a montagem da indústria de base sob a liderança do Estado é concomitante a formação das primeiras leis trabalhistas tanto na cidade quanto também mas em menor escala no campo. E a Revolução de 1930 não é algo que se limita à Era Vargas, foi algo que se estendeu basicamente até 1980 com diferentes grupos, é verdade. Então, na Revolução de 1930 se formou uma linhagem mais à esquerda que viria a formar o trabalhismo mais ligado aos interesses dos trabalhadores, das organizações operárias e que encontraria sua representação em João Goulart, em Darcy Ribeiro, Brizola, etc., que foram figuras muito importantes já nos anos 1950 e 1960. E, por outro lado, a Revolução de 1930 também teve o seu entroncamento à direita, sobretudo nos meios militares. E foi esse setor e foi esse setor de direita da Revolução de 1930, foram esses varguistas de direita, por assim dizer, que fizeram o milagre econômico e o segundo plano nacional de desenvolvimento na ditadura militar. Uma vez que o golpe de 1964 foi um golpe contra a Revolução de 1930, foi um golpe para impedir a industrialização do Brasil, porém, houve um golpe dentro do golpe, em que os setores mais alinhados à Revolução de 1930 derrubaram ou escantearam os liberais a partir do governo Costa e Silva e introduziram um novo referencial político de ação estatal que culminou na formação do maior período desenvolvimentista que o Brasil efetivamente teve. Tanto isso se prova porque tanto Médici quanto Gás vieram das fileiras varguistas. Médici esteve junto com Getúlio no combate à Revolta Oligárquica de 1932 e Ernesto Gás participou do Conselho Nacional do Petróleo. Então, todos eles tinham uma visão afim da Revolução de 1930 acerca do que fazer para o Brasil se desenvolver, se estruturar. Ou seja, havia a Revolução de 1930 houve um grupo tanto à esquerda quanto à direita e os dois com breves interregnos se alternaram ao longo desses 50 anos que montaram efetivamente o que o Brasil tem hoje em termos de infraestrutura e de indústria. Infelizmente, esse processo de desenvolvimento foi interrompido, claro, com um propósito bastante razoável e necessário da redemocratização. Não cabe na sociedade moderna o viés autoritário que se sucedeu com o golpe de 1964 no período da ditadura militar, mas, subrepetitivamente a esse bom propósito da redemocratização veio o propósito do liberalismo e do desfazimento da obra desenvolvimentista que se sucede desde então com talvez uma breve exceção no governo Lula onde ainda houve alguns impulsos desenvolvimentistas embora não tanto estruturados, uma vez que boa parte da estrutura de planejamento institucional que foi construída nesse período de 30 a 80 foi desfeita nos anos 90. Então, a estrutura de controle estatal sobre o comércio exterior a estrutura de política industrial de articulação de interesses foi principalmente com o governo Polo quer dizer essa a desestruturação da capacidade de planejamento do Estado ela foi feita no governo Polo e o governo Fernando Henrique continuou quer dizer o governo Fernando Henrique com a onda de privatizações etc acabou de pôr a pá de cal em cima da capacidade de planejamento do Estado e o governo Lula não foi não se mostrou capaz de restaurar isso acho que esse foi o grande equívoco da política econômica do governo Lula exatamente porque quando quando o Polo e Fernando Henrique privatizam as estatais estratégicas na verdade as estatais estratégicas significavam controle estatal sobre recursos fundamentais para a mobilização da indústria porque não existe indústria sem o aproveitamento dos recursos minerais existentes no país daí o sentido da Vale do Rio Doce um instrumento estatal para poder extrair o minério e utilizá-lo para a fabricação do ferro do aço daí o sentido da siderurgia estatal o Estado ter o controle sobre essa fabricação para poder suprir os agentes privados dos insumos das matérias primas necessárias para a industrialização do país para o Estado regular o preço evitar a especulação e com isso garantir um preço razoável para o agente privado poder desenvolver a sua indústria quando tudo isso é privatizado isso tudo vai para a mão do mercado isso tudo vai para atender interesses especulativos e não interesses de desenvolvimento então na verdade houve também o tripé macroeconômico também que desestruturou bastante a autonomia do Estado para perseguir uma política monetária e fiscal adequada para a consecução do desenvolvimento como tudo isso foi mantido ao longo dos governos Lula então os impulsos desenvolvimentistas do governo Lula não tiveram a profundidade que deveriam ter porque já não havia mais uma estrutura estatal uma estrutura nacional para poder aprofundar aquilo se o que o Lula fez fosse feito nos anos 70 teria um aproveitamento muito maior então para fechar essa para fechar essa fala eu diria que nesses 200 anos da independência nós temos que considerar que o Brasil passou sim por uma revolução uma revolução de independência que começou em 1822 uma revolução de independência que não era só no sentido da independência política era no sentido da independência econômica pelo desenvolvimento pelo aproveitamento interno das matérias-primas dos recursos naturais da capacidade produtiva nacional e também uma independência social no sentido de formar um país moldado pelo trabalho livre e assalariado em condições dignas por assim dizer um estado social todo esse projeto já estava desenhado no contexto da independência mas foi impedido sobretudo pelos interesses ligados aos comerciantes portugueses que mesmo depois da independência política do Brasil queriam manter o Brasil como uma colônia como uma colônia econômica lembrando que esses interesses portugueses eram intimamente ligados aos grupos financeiros britânicos só que como o tempo não para essa contra essa contra revolução foi gerando foi gerando certos encadeamentos aí nós tivemos a guerra do Paraguai que fortaleceu a posição do exército nós tivemos o início da da cafeicultura cujos excedentes se empoderaram oligarquias regionais que estavam fora da alçada da coroa e esses esses desenvolvimentos internos esses desdobramentos internos culminaram na proclamação da república que gerou de certa forma uma estruturação do Brasil para dentro então aqueles ideais da independência de 1822 que de certa forma haviam ficado esquecidos começam a ser retomados num contexto republicano a partir de uma ampla organização de diferentes setores da sociedade tanto civis quanto militares para resgatá-lo e nós temos a revolução a revolução de 30 que efetivamente resgata aquele projeto revolucionário de 1822 e o atualiza em condições políticas republicanas e o realiza em grande parte tanto iniciado iniciado por Getúlio Vargas um nacionalista um líder nacional no sentido de estar acima das divisões partidárias do Brasil Getúlio Vargas não era de direita não era de esquerda mas era tudo isso ao mesmo tempo e a partir dessa obra do Getúlio você teve uma linha mais da direita uma linha mais da esquerda mas todas elas comprometidas com aquele arcabouço básico da revolução de 30 que era o mesmo da revolução de 1822 que era o de fazer a independência total do Brasil a independência completa em que o desenvolvimento econômico não seria só para enriquecer o Brasil seria para tornar o Brasil mais autossuficiente menos dependente do exterior ou seja o desenvolvimento econômico como um projeto político de soberania nacional e de bem social então e é isso que infelizmente a partir da redemocratização nós perdemos porque a pretexto da democracia a pretexto das liberdades civis que são importantíssimas e fundamentais mas a pretexto de tudo isso a pretexto de tudo isso se impôs uma contra-revolução no sentido de desfazer o que é negado e fazer o Brasil voltar de fato a ser uma colônia como nós estamos vendo a passos largos então precisamos retomar esse projeto esse projeto da independência da revolução de soberania nacional e que o desenvolvimento se insere com uma dimensão material dessa independência ok muito obrigado vamos seguir aqui o Ricardo tinha me pedido para ser o próximo da lista eu vi que o Arthur agora levantou a mão mas eu eu queria direcionar agora a nossa conversa para uma questão mais recente que é o seguinte vocês devem estar se lembrando que no ano passado durante a pandemia não teve o desfile tradicional desfile de 7 de setembro mas teve aquela imagem ultrajante do meu ponto de vista de nós vermos o presidente da república vestido de forma mulambenta para dizer o mínimo subindo a rampa do palácio do planalto acompanhado por um indivíduo atrás dele que ao invés de trazer o bastião nacional estava empunhando a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel quer dizer aquilo ali quer dizer para quem entende minimamente da simbologia dessa dessas situações entende isso como uma ocupação estrangeira então eu queria que o Ricardo fosse o próximo a comentar mas assim quer dizer o que a gente faz com o governo Bolsonaro que é a consolidação do entreguismo no mais elevado grau possível quer dizer se o Fernando Henrique era entreguista ele é comparado com o Bolsonaro ele é um amador quer dizer o o o Bolsonaro com a ajuda do posto Ipiranga na verdade querem fazer o saque do Brasil e entregá-lo entre esses estrangeiros quer dizer o retórica nacionalista na verdade se vocês repararem em que situações o bastião nacional é utilizado é utilizado em a Fora STF contra as minorias não sei o que mas ele nunca ele nunca aparece como aparecia nos tempos contra a vacina isso contra a vacina exatamente bem lembrado aí o sujeito que é contra a vacina aparece abraçado com a bandeira do Brasil como olha eu sou brasileiro por isso eu sou contra a vacina isso aqui é a coisa mais idiota possível quer dizer eu imagino que o imperador deve se remoer no túmulo quando vê um negócio desse mas assim o fato que nós temos um entreguista a alternativa a ele que é o centrão representado pelo Rodrigo Maia etc é entreguista também só que eu digo que é o pessoal liberal entreguista mas que come com os talheres então eles são mais educados mais refinados etc embora também tenham cedido ao péssimo hábito do Bolsonaro de se vestir como um maltrapilho coisa que os nossos presidentes da república nunca fizeram se vocês pegaram os ternos do Getúlio Vargas do Sérgio Pichec do Lula do Fernando Henrique Cardoso vão ver que eram ternos muito bem feitos e com muito bom rosto né mas o fato é que nós temos um sujeito que acha legal ser o chefe da nação e se vestir como um zerro ela da esquina mas aí o que a gente faz com esse Bolsonaro quer dizer quais são as alternativas que nós temos não digo agora de impeachment estava vendo o placar ainda há pouco está 111 contra 53 aparentemente mas assim eu não acredito que seja factível o impeachment do Bolsonaro nas condições atuais não sei que coisa da pandemia realmente piore muito mas quais são as alternativas Ricardo que você vê de alternativas políticas né ao Bolsonaro e que seja uma alternativa não só a maluquice do Bolsonaro mas ao que ele representa que é o entreguismo o liberalismo né a destruição do Estado do bem-estar social a submissão do Brasil aos interesses estrangeiros bom boa noite a todos muito obrigado por me dar a palavra professor eu vou chegar a essa questão do presente mas antes disso eu vou ter que fazer umas considerações breves sobre essa problemática histórica que foi colocada porque eu considero que é essencial para a gente entender a formação do Brasil e os dilemas que a gente tem hoje em primeiro lugar sobre a questão do atraso relativo do Brasil no século XIX em relação aos Estados Unidos eu concordo com a avaliação que vocês dois colocaram que isso não pode ser atribuído à monarquia do meu ponto de vista pode ser atribuído em primeiro lugar a questão agrária em segundo lugar a escravidão em segundo lugar a escravidão porque na realidade os Estados Unidos também tiveram escravidão mas o que atrasou tanto a abolição da escravidão no Brasil do meu ponto de vista foi o fato da questão agrária não ter sido resolvida de uma maneira satisfatória tempestivamente e isso por sua vez dificultou muito a imigração para o Brasil que atrasou demais em relação aos Estados Unidos de modo que entre a abolição do tráfico de escravos em 1850 e a abolição da escravidão o Brasil teve um período de escassez de mão de obra bastante severa porque a imigração simplesmente não prosperou e é importante ressaltar que o Estado Nacional a monarquia tanto pela iniciativa da coroa quanto da sua burocracia quanto da elite política hegemônica tentou atacar a questão agrária primeiro por meio do José Bonifácio e depois pelos saquaremas na proposta de lei de terras de 1842 que não foi aprovada era uma verdadeira reforma agrária e não foi aprovada por resistência dos liberais que depois tomaram o poder sentaram em cima e só em 1850 que foi feita de uma maneira completamente diferente então eu acho importante ressaltar isso porque me parece que essa essa tentativa de atribuir ao Estado monárquico o atraso brasileiro ela faz parte de uma agenda política de cunho liberal que no fim das contas o que quer é deslegitimar a liderança do Estado no processo de desenvolvimento porque quando a gente fala que a monarquia conservou a unidade nacional do Brasil na verdade não se trata exatamente disso ela criou essa unidade nacional ela forjou porque na realidade você tinha o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão que eram separados e só a partir da independência que isso foi unificado na forma do Estado Nacional que nós temos hoje e em geral as pessoas que fazem esse tipo de crítica à monarquia são as mesmas que buscam desconstruir Getúlio Vargas e apresentar Vargas como grande responsável pelo atraso contemporâneo do Brasil pela concentração de renda por todos os problemas que de certa forma são semelhantes de certa forma Vargas retoma algumas características do modelo de Estado Nacional que havia no período monárquico mas sem o Ricardo só fazer um adendo quem levou o corpo do Imperador e da Imperatriz para a Catedral de Petrópolis foi Getúlio Vargas isso é um dado importante que ele tinha plena consciência disso de certa forma inclusive no plano simbólico ele representava um retorno do Imperador mas enfim eu acho só importante colocar isso porque o Estado brasileiro foi construído de cima para baixo de certa forma você teve a transposição de instituições europeias para o país e a partir daí de cima você foi descendo e penetrando na sociedade as instituições do Estado e isso deu um certo déficit de legitimidade do poder público perante as elites locais e uma fraqueza do Estado que se manifesta no fato de não ter conseguido fazer uma reforma agrária essa é a minha interpretação agora com relação aos problemas de hoje eu acho que esse cenário político tão devastado que nós temos e o fato de você não ter ninguém numa posição realmente de destaque que represente uma possibilidade de voltar com um projeto nacional de autonomia de desenvolvimento você tem por exemplo o Ciro Gomes mas ele tem uma minoria política de sei lá 15% não consegue passar disso enfim você tem uma limitação muito clara desse ponto de vista e sem nenhum apoio da elite então eu acho que a gente precisa enxergar isso já como um sintoma político ou como uma consequência política dessa desindustrialização que nós já atravessamos na verdade ela já foi praticamente concluída não sobrou quase nada e portanto você essa mudança na estrutura econômica do país essa regressão ela se manifesta na política também porque você não tem mais a burguesia nacional industrial que você tinha até os anos 90 aquelas lideranças que nós tínhamos ali e não só da indústria nós tínhamos banqueiros por exemplo nacionais bom agora morreu o safra mas assim você vê que de fato eu me pergunto hoje onde é que está essa elite social ligada aos interesses da indústria aos interesses do mercado interno do desenvolvimento do país que sejam capazes de criar ou de apoiar uma nova hegemonia política uma nova coalizão desenvolvimentista retomando o que o Bresser Pereira fala em relação a coalizão forjada em 1930 eu me pergunto isso hoje e eu não tenho uma resposta mas acho que isso é uma coisa interessante para a gente discutir qual é a coalizão possível hoje coalizão não só em termos de partidos políticos mas de classes sociais quem que pode apoiar esse processo eu não bom você pode falar por exemplo empresariado industrial ele é muito restrito muito pouco influente hoje acho que tem muito pouca consciência dos seus interesses então aí o que sobra o Ricardo me permite uma parte eu conheço bem relativamente bem as lideranças industriais do Brasil o pessoal que responde pela Fiesp da Fijan e outras federações de indústria basicamente os presidentes das federações de indústria no Brasil não são mais industriais ou seja são burocratas de fundação então assim na verdade quando você está quando o presidente da Fiesp fala ele não está falando para a indústria de São Paulo ele está falando pelos interesses particulares dele e do grupo dele são poucos os industriais que tem alguma influência acho que tem uma federação não sei se é do Espírito Santo que realmente é comandada por um industrial do resto é burocracia de federação quer dizer isso é uma coisa que me perguntava eu trabalhei como assessor informal do Rodrigo Rocha Loures pai deixa bem claro que pai quando morava em Curitiba ele era o presidente da federação das indústrias do estado do Paraná e começou a discutir em 2005 2006 a desindustrialização da economia brasileira inclusive eu tenho um texto que eu escrevi em coautoria com o Rodrigo Rocha Loures pai e com o outro economista que agora me escapa o nome mas chamava desculpe é o Carlos Arturo Kruger Passos que chamava desindustrialização a crítica da servidão consentida foi o primeiro manifesto feito no Brasil sobre o problema da desindustrialização isso foi em 2006 assinado por um presidente de federação de indústria que de fato era industrial que ele era o dono da nutrimental na época no Paraná mas basicamente hoje nós não temos lideranças industriais fecha parênteses pois é esse é o grande problema que eu vejo porque condições institucionais nós temos a gente tem o BNDES ainda a gente tem um estado que é capaz se quisesse seria capaz de fazer as políticas necessárias apesar de tudo isso que foi falado e eu concordo dessa devastação que aconteceu nos anos 90 nós temos instrumentos mais do que suficientes a questão é que você precisaria ter um projeto coerente para mobilizá-los em favor do desenvolvimento e isso precisaria estar apoiado em uma coalizão de classes e em uma coalizão política que dê sustentação a isso agora como nós temos esse grande vazio no país hoje deixado pela regressão produtiva pela desindustrialização aí o espaço é ocupado por bancada do boi da bala e da bíblia então vai ficando cada vez mais difícil aí como reverter isso eu acho que tem a questão que tem sido falada muito da necessidade de um projeto nacional o Ciro Gomes ele ajudou a divulgar essa ideia eu acho o seguinte o Brasil teve um projeto nacional que vem desde 1822 que é da ocupação do interior que é consolidado na ideia da marcha para o oeste da integração do território dessa noção de que nós tínhamos um território muito grande muito rico e não tínhamos ainda a condição de integrá-lo de ocupá-lo e que isso foi uma grande um grande norte que permeou todos os governos brasileiros desde então a criação de cidades planejadas e Brasília é a metassíntese do plano de metas e também a síntese desse projeto agora isso foi feito isso de certa forma se concluiu e desde então na minha visão nós não temos mais nada então o que poderia ser isso hoje esse projeto que seria capaz de mobilizar as forças sociais para a gente dar sustentação política né trazer os trabalhadores trazer a população mais pobre trazer a burocracia do estado que é muito importante né e o próprio agronegócio né que também poderia ter uma atitude diferente enfim essa é a minha provocação ok obrigado Ricardo e aí Arthur qual é a tua opinião sobre o assunto primeiramente boa noite a todos até agora todos os pareceres foram muito bem construídos então gostaria de parabenizar também a todos todas as colocações enfim eu acho que o mais interessante de todas essas colocações é a gente tentar rastrear um pouco já que a gente começamos a falar do estado a todas as coisas né da onde que começa essa maluquice do governo Bolsonaro e como isso se interrelaciona com a questão do desenvolvimento como vocês mesmos colocaram e eu concordo o projeto nacional do desenvolvimento por assim dizer é um projeto de estado que existe desde a independência do Brasil perpasso pela consolidação do estado pela internalização da população também estava diretamente relacionado no período do regime militar também com a construção de uma vasta infraestrutura ao longo do país que não é só uma questão do regime militar mas que vem também do governo Juscelino então você tem uma ideia de estado que vagamente bem ou mal era compartilhada por uma certa ideia de esquerda ou de direita então também colocou muito bem o Felipe você tem os grupos do próprio estado mais da direita que iam não apenas no núcleo militar mas poderia ser também o próprio PSD mineiro que conseguia que tinha ali o PSD nacional mas especialmente o mineiro que tinha ali também elementos do setor industrial e também elementos do setor primário agroexportador que tinham mais ou menos uma visão você me permite uma partezinha só porque eu lembrei de uma coisa agora você falou de uma frase uma certa ideia de Brasil bom essa frase me lembrou o general de Gaulle quando ele explicou aquele movimento que ele fez que ele desertou ele desertou da França ele pegou um avião que estava levando embora o embaixador da Inglaterra na França e pegou o avião e foi foi para a Inglaterra e foi um ato impulsivo ele foi e aí quando perguntaram para ele por que ele fez isso ele falou porque eu tenho uma certa ideia da França e nessa ideia que eu tenho da França uma França ocupada não fazia sentido então eu não conseguia aceitar uma França derrotada ocupada pelos nazistas o César Benjamim escreveu alguns anos atrás também um texto sobre uma certa ideia de Brasil eu acho que o que está faltando hoje para nós é ter clareza sobre qual é a ideia de Brasil que nós temos bom, mas continuem enfim todos os grupos tinham uma ideia de Brasil para retomar essa expressão muito feliz e qualquer que fosse essa ideia no que ela se encarnava digamos assim nos problemas daquele período em questão cada período histórico cada governo teve seus cernes de problema para construir essa ideia o fato é que a partir da redemocratização acabou essa ideia de Brasil passaram a haver ideias partidárias ou seja concepções de projetos de poder não propriamente projetos de país e aí que a coisa começa realmente na minha visão a desandar porque com a onda de guita neoliberal a partir da década de 90 a ideia própria do Estado como alguém que tem que delimitar o caminho a ser seguido deixa de fazer sentido e também temos que dar a questão dos ventos da época vou até retomar aquela música do Scorpio o Wind of Change os ventos da mudança que é o fim do bloco soviético entre aspas usando a expressão do Fukuyama o fim da história transmite a ideia de que não há para onde correr a partir de agora nós temos que aceitar o livre mercado nós temos que aceitar o liberalismo político a liberal democracia e é isso basta seguir esse caminho e isso também coincide com o momento em que as identidades nacionais começam a se enfraquecer ou seja ao longo dos séculos 16, 17 18, 19 e talvez o ponto ápice disso haja visto os nacionalismos os bens e os grandes males que também proporcionou exemplo do fascismo e do nazismo alemão as ideias de nacionalidade elas se construíram nesse período e a partir da crise de consciência que se estabelece cujo marco talvez seja a ascensão pós-1955 pensamento pós-moderno a crise de consciência em relação que a segunda guerra mundial causou a ideia de um holocausto nuclear durante a guerra fria causou colocou em mapa no mapa do pensamento político a ideia de uma sociedade global e isso coincide também com o desenvolvimento do capitalismo global internacional etc então todos esses movimentos que a história nos proporciona ajuda a trazer de volta uma ideia contra-revolucionária por assim dizer no sentido de de ir contra a revolução da independência de ir contra a revolução da independência econômica do Brasil que estabeleceu na revolução de 30 e que eu vejo que hoje a cristalização disso é o bolsonarismo ou seja o bolsonarismo ainda que não tenha sido um projeto uma espécie de teoria da conspiração ele encarna isso meio que como o espírito da época porque a origem vou até citar um texto que estava sendo comentado hoje nos grupos que é o texto do Dödinger que o Brasil tem que voltar a ser uma fazenda para exportar isso e aquilo esse pensamento por mais que o Dödinger não seja alguém desse meio mas esse pensamento ocupa e encontra eco nesse meio político do bolsonarismo então esse casamento entre esse pensamento maluco do Ernesto Araújo do Olavo de Carvalho com esse pensamento liberal ele se casa bem porque eles partem de uma concepção de país que é ideológica é uma concepção que não é realista não é baseada num fato político num fato histórico é verdade que toda a concepção qualquer mentalidade ou qualquer discurso em algum momento pode esbarrar sim em algum discurso ideológico mas a questão é que neste caso específico o discurso ideológico é o fim da ação política e veja a chave de leitura desse grupo político da história do Brasil não é a história que a gente conhece pelos grandes acadêmicos da USP vamos dizer do pensamento dos piano que tem grandes críticas que podem ser feitas a esse pensamento mas que tem um entranhamento que tem uma raiz no pensamento político brasileiro que tem um substrato cultural orgânico no pensamento político brasileiro que representa também os interesses de grupos políticos e também grupos orgânicos associados brasileiros que gostemos desses interesses ou não então existe toda uma sociologia toda uma história que também é rechaçada esperam um ou dois personagens ali que servem para encaixar no enredo e o resto é dispensado ou interpretado muitas vezes ao sabor da ideologia e o ponto é que a chave de leitura deles e acho que o ponto central para isso são dois livros que esse grupo de nova direita duas professores culturais que a nova direita construiu um foi o livro do Bruno Garchag para de acreditar no governo onde ele tenta encaixar a história do Brasil no discurso econômico da escola austríaca e o segundo é o projeto Brasil Paralelo que é basicamente uma espécie de transcrição audiovisual do olavismo que tenta encaixar e ler a história brasileira com as chaves digamos assim hermenêuticas de uma ideologia paleoconservadora especialmente ligada aos Estados Unidos mas especificamente ao sul dos Estados Unidos a mesma chave de leitura da história americana que é feita pelos grupos conservadores ligado aos grupos do sul americano do sul escravista porque todos os problemas que nós conhecemos ele é trazido para fazer essa leitura do Brasil então nós temos que pensar o seguinte eles tentam encaixar por exemplo José Bonifácio que é de fato uma figura importantíssima e é impossível você se esquivar dela para quem conhece a história do Brasil o Felipe Quintas é uma pessoa que insiste nisso diariamente eu vejo as postagens dele e tem feito um grande trabalho nesse sentido o pessoal da página do Bonifácio também tem feito excelente trabalho nesse sentido vou sair inclusive para lembrar o Felipe por isso mas o fato é que eles tentam encaixar não o José Bonifácio real o José Bonifácio histórico das suas obras escritas dos seus pensamentos políticos mas o José Bonifácio ideológico que seria uma espécie equivalente aos founding fathers aqueles especialmente aqueles mais ligados ao sul enfim então toda essa leitura ideológica se traduz na ideia de que o Brasil é uma construção em busca de uma espécie de liberdade ou uma espécie de herança aristocrática que coincide no passado e também no nosso contexto atual com os interesses de uma classe aristocrática quais são as coisas mais próximas que nós temos de uma classe aristocrática do Brasil hoje é o pessoal do agronegócio que tem uma continuidade histórica embora não integral mas tem uma continuidade histórica com as mesmas elites agrárias da independência e que também tiveram seus interesses na manutenção dessa ideia de você exportar apenas produtos primários de você evitar gastar entre aspas dinheiro do Estado contribuinte para poder financiar uma indústria que provavelmente não vai ser bem sucedida esses discursos que a gente vê ainda hoje e especialmente o setor financeiro hoje que constitui também uma espécie de aristocracia mas não mais uma aristocracia fundiária dos títulos nobiliários mas uma aristocracia de fato uma aristocracia no sentido do apartamento social do distanciamento social em que os interesses desses indivíduos enquanto parte de uma classe não coincidem mais com os interesses das pessoas que tem propriedades e ativos reais dentro do Estado Nacional e que portanto são afetados pela política de Estado e pelas políticas públicas porque é uma coisa que o Rajon chega e até fala o acionista é a parte mais frágil da empresa você deixa o saco ele aperta o botão do home broker e migra o dinheiro dele para outra empresa ele vende as ações e vai embora mas o empresário que compra maquinário com os recursos que vem da empresa e que tem ativos físicos reais dentro de uma empresa esse não pode se desfazer desses ativos do dia para a noite então nós temos uma aristocracia de fato uma aristocracia mais tradicional ligada ao setor fundiário e uma aristocracia ideológica cosmopolita associada ao setor financeiro que a gente vê todos os dias em manifestações como do Dunninger e de outros daquela também economista do, acho que se não me engano do Santander o Credit Suisse que fala que o Brasil gastou demais e etc e nós temos que cortar gastos e no fim trata-se disso e como isso encaixa dentro dessa narrativa porque como esse discurso atende a esse interesse e a chave ideológica de interpretação é a chave ideológica dos estados confederados por assim dizer ou da interpretação sulista da revolução americana percebe-se que no governo monárquico nós tivemos sim a dominância do período do poder do agro digamos assim das elites agrárias e isso se dá porque o próprio processo de independência se dá com uma coligação com interesses de classe que colocam junto justamente esse setor que é o setor escravista com os interesses do estabelecimento de um estado brasileiro que se encarna na monarquia então a monarquia faz a monarquia brasileira então nascentes faz uma aliança com esse setor escravista e é essa aliança que torna ou inviabiliza durante muitos anos a abolição da escravidão ou seja não havia propriamente uma sociedade civil não havia uma sociedade industrial porque era muito difícil você estabelecê-la justamente por conta de uma coligação de interesses de classe desse período então você tem essa ideia que coincide com a ideia do sul agrário e veja o pensamento sulista dos confederados tem um livro que é muito bom com o conteúdo mas que também tem o seu lado ideológico que é o livro do Richard River Ideias que têm consequências vale a pena ler pelo conteúdo porque tem ideias interessantes mas também para estudar o aspecto ideológico dele que é uma pessoa que se entende também como ligado desse sul agrário aristocrático e etc então isso entende a monarquia como uma espécie do verdadeiro Brasil o Brasil do boi da bala e da bíblia digamos assim e o Brasil que é diferente o que seria o anti-Brasil seria aquilo que é equivalente ao norte nos Estados Unidos o norte industrial desenvolvimentista protecionista que é justamente que nasce no Brasil e se cristaliza com o Estado Novo então para o meu pensamento ideológico da nova direita dessa nova direita do Bolsonaro o Estado Novo é a raiz do mal porque bem ou mal a república velha ela não é uma coisa que agrada a maioria deles mas ela representa ainda assim a dominância dessas oligarquias tradicionais e a partir do Estado Novo que vai se construir o Estado a estatalidade brasileira então isso tudo casa muito bem a ideia de um país tradicional a ideia de um país agrário uma ideia moralista e agrarianista da economia e da sociedade com uma ideia também antistatizante liberalizante da sociedade política que está ligada justamente a essa visão idealizada dos Estados Unidos não dos Estados Unidos real mas de um discurso ideológico dos confederados e do sul americano e para concretizar então é que você começa a entender por exemplo propostas como por exemplo acabar com a estabilidade do servidor público porque é uma forma de você retornar o Estado patrimonial agroexportador ou seja é uma ideia reacionária de voltar a um passado ideológico bons os tempos em que o coronel podia meter o pé na bunda do funcionário e estabelecer o que ele queria e isso é uma ideia profundamente antidemocrática dentro do sentido moderno da palavra pode falar Ricardo só uma parte que isso é parte também dessa agenda de destruição do legado Vargas é uma parte essencial que é basicamente tudo que se fala desde os anos 90 precisamos superar a era Vargas o Gustavo Franco diz isso todo dia entendeu eu acho que o Gustavo Franco ele acorda pensando em destruir a era Vargas e vai dormir pensando em destruir a era Vargas o Gustavo Franco é obsessivo com respeito a isso mas de fato eu acho que essa turma liberal como Paulo Guedes Henrique Meirelles e o próprio Arminio que tem aquela carinha de bonzinho não sei o que tal tal mas no fundo porque todos eles querem a mesma coisa é a destruição do legado de Getúlio Vargas sim e veja que coisa essas figuras mais mainstream você está com os quais você citou Henrique Meirelles menos o Gustavo Franco porque ele parece de fora da bolha mas ele está dentro mas tipo assim Henrique Meirelles eles têm uma visão muito pragmática e muito própria mas que está inserida dentro disso ainda que eles estejam inconscientes ou conscientes disso mas o Gustavo Franco ele tenta se colocar como alguém de fora da bolha dessa bolha dessa direita que nasceu da internet mas lá em 2010 2009 2011 quando está sendo gestado nas redes sociais o Gustavo Franco já tinha perfis no Facebook já participava de discussões era amigo pessoal do Rodrigo Constantino que é uma das figuras também que catapulta essas ideologias libertárias no Brasil apesar de que hoje ele é uma figura patética o Rodrigo Constantino realmente é uma potência o sujeito conseguiu ser demitido de quase todos os locais que ele estava e ainda submeteu a filha dele àquele constrangimento público quer dizer e ainda sem servir a última ele uma live do Bolsonaro ligou para o Pazuello entendeu questionando a eficácia da vacina é aquela teoria maluca da conspiração aí o Pazuello diz que é uma pergunta inteligentíssima meu Deus do céu isso é um circo de horrores é assim em 2019 foi a última vez que eu viajei para o exterior antes da pandemia estive em Berlim numa conferência de economistas heterodoxos aí vieram dois grandes economistas que era o 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 uma Kombi quer me perguntar o que é que estava acontecendo com o Brasil aí eu respondi de uma maneira muito simples olha no Brasil a razão é estar de férias por tempo indeterminado é isso que é para o Brasil é infarto e essa construção ideológica essas pessoas estão dentro delas ainda que elas não participem inteiramente de todos os aspectos desse conjunto ideológico isso é mais concentrado em figuras nefastas como Felipe Martins né que era chamado tanto de Roderce Pirralho como na época das redes sociais da época da eleição eu achava de o o cara que sabe tudo que acertou a eleição dos Estados Unidos mas não acerta mais nada desde então né e tem o Ernestinho né que é uma figura dispensa comentários especialmente o guru da Virgínia né que é o Olavo de Carvalho que tem noense direto não apenas sobre essas duas figuras tenebrosas mas também sobre os filhos do presidente então essa concepção de país ainda que não seja traduzida inteiramente nesses termos porque cada um tem uma ideia muito próprio, e alguns até não têm ideia nenhuma, como é o caso dos filhos do presidente, são desmiolados, mas o fato é que é mais ou menos essa ideia geral, esse pano de fundo geral é a big picture dentro da qual eles existem. O Brasil tem que voltar aos tempos áureos do Império, então essa glorificação do Império, que tem, que é uma falsificação histórica, que o Império foi uma potência econômica, etc. O Império tem muitos méritos, tem que ser reconhecido por esses méritos reais, mas não por méritos imaginários, justícios, como ser uma grande potência econômica, etc., uma grande potência militar, não era. Mas essa glorificação do Império, dos aspectos mistificados do Império, e também de um reconhecimento ainda que tímido, envergonhado, da República Velha, como aconteceu recentemente com Samuel Pessoa, se não me engano num artigo recente, inclusive o Paulo Gala, acho que foi o Paulo Gala que respondeu a ele, e também o próprio Gustavo Franco tem um paper em que ele elogia muito o Gurtinho, que foi aquele ministro que combateu os efeitos do estilhamento. Então, há sim uma continuidade histórica de pensamento e que se comunica, ainda que indivíduos dentro desse arcabouço político não tenham a totalidade desse plano de fundo. E o grande, agora, entrando na questão da desilustralização, para complementar meu pensamento e passar a palavra. Eu acho que a grande dificuldade, hoje, para a gente estabelecer novamente uma aliança de classes em favor da industrialização do Brasil ou da reindustrialização, se dá porque as bases ideológicas tradicionais que davam sustentação a essa visão de mundo se esgotaram. Ou seja, tudo aquilo que eu falei sobre a construção das identidades nacionais ao longo do século XVII, XVIII, XIX e XX, tendo no século XX o seu alcançamento na primeira metade, já não existem mais. Nós estamos no período de desconstrução. É desconstrução filosófica, desconstrução cultural, religiosa e desconstrução das identidades nacionais. É época do multiculturalismo, do capital internacional. Então, nós temos que ter uma nova resposta para isso. Não pode ser uma resposta que simplesmente se coadure com a divisão internacional do trabalho proposta pelos liberados. Mas tem que ser uma resposta que é, de certa forma, eu vou usar um termo, do Dugin. Eu não gosto muito do Dugin, que é um dos pensadores lá do Vladimir Putin, mas que, nesse ponto, ele foi muito feliz em usar o termo identitário nesse sentido. É necessário criar uma nova ideologia com uma base identitária que favoreça ao desenvolvimento industrial do Brasil. E esse identitarismo não está relacionado mais ao conceito da nacionalidade, mas de um conceito amplo, que pode ser a deslusionalidade. O Brasil tem um papel importantíssimo. É um país mais importante falante de língua portuguesa. Nós temos condições físicas, materiais e morais de liderar um bloco luso-falante em um projeto comum. A CPLP foi uma ideia disso, ela nunca vai muito para frente, mas é um projeto nesse sentido. Podemos pensar em termos mais amplos, podemos pensar em latinidade, pensar nos nossos vizinhos latino-americanos, podemos pensar também na Europa, no sentido de termos Portugal e Espanha. Temos a Itália, que tem um papel muito importante no desenvolvimento do Brasil, para a imigração. Temos também a França, que também pouca gente se lembra, mas a França é um país latino. Temos a Romênia. Podemos pensar em termos de hispanidade também, pois a península, digamos assim, ibérica, onde Portugal está inserido, era parte de uma ideia hispânica, ou seja, da Espanha, no sentido, muitas vezes, até meio tradicionalista do termo, que, embora eu ache um pouco ingênuo, mas que merece uma reavaliação nesse sentido. O Brasil vem de uma linhagem cultural que, por mais que tenha seu aspecto lusitano, tem uma certa linha de continuidade, também de ruptura, mas de continuidade, com o pensamento típico das sociedades ibéricas e, portanto, hispânicas. Então, eu acho que, numa sociedade em que blocos comerciais e blocos multilaterais de nível continental e que ligam interesses históricos comuns são mais importantes, muitas vezes, que o Estado-nação, é importante você pensar também nesses termos. Não no sentido de você abandonar o Estado-nação, de maneira nenhuma, mas que o Estado-nação esteja coadunado ou falando línguas próximas das línguas que são de interesse de uma comunidade mais ampla. Então, por exemplo, uma ideologia que tente rechaçar a influência anglo-saxã, por mais difícil que ela seja, afinal de contas, a indústria cultural americana é um soft power do Estado americano, mas que tente apartar um pouco, que tente construir uma visão otimista sobre a cultura latino-americana ou sobre a cultura latina no sentido global, é um bom passo. As novelas brasileiras, a título de exemplo, têm penetração no mundo inteiro e elas nunca foram utilizadas como arma de soft power do governo brasileiro, no sentido de construir uma ideologia que favoreça e projete o Brasil no exterior. Certo poder vender novelas que são boas, novelas que são ruins e interesses da Globo, no máximo. Mas nunca foi utilizado como uma arma realmente geopolítica do Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que é aí que pode nascer uma nova ideologia que vai dar base a um consenso desenvolvimentista. Então, é isso. Passo a palavra. Ok, Arthur. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Juan, eu só queria comentar que essa ideia de criar uma comunidade hispânica de nações era uma coisa que o rei emérito Juan Carlos I tinha nos anos 80, antes da Espanha entrar na comunidade econômica europeia. Então, fazer algo similar à Commonwealth, que a Inglaterra ainda tem lá os seus dominions, etc. Só que a Espanha é um país que vive a tensão de ser a ponte entre dois mundos. E a sociedade espanhola fez uma escolha que foi por se inserir na Europa. Bom, e atualmente também o rei Juan Carlos não está muito bem quisto, para dizer o mínimo. Enfim. Bom, mas é isso. Juan, suas considerações. Tudo bem. Boa noite, boa noite a todos. Quero agradecer, parabenizar os comentários e as intervenções que me antecederam. Eu vou procurar aqui na minha fala, na minha intervenção, ficar muito na palavra perspectivas, que está ali no tema da nossa, no tema, no cabeçalho da nossa reunião, do nosso encontro. Assim, eu, sinceramente, eu vejo com muita, com um certo pessimismo, as perspectivas para o Brasil nos próximos anos. Infelizmente, gostaria de, isso, isso porque, eu acredito que houve um, isso, isso que vocês lembraram, de querer acabar com a herança de, da era Vargas, ou desse, dessa experiência de Brasil, do Brasil que se desenvolveu, que se tornou mais autossuficiente, mais, mais soberano em relação à comunidade internacional, com, com produção, enfim, com pautas de exportações mais diversas do que aquelas que tinha, tinha no passado. Então, quer dizer, acho que com, você tem esse, o color, color 1, color 2, com a abertura comercial, econômica e financeira, você tem, já uma grande devastação, o próprio, até os, os criadores do plano real atribuem, né, que não seria possível a realização do plano real se não houvesse, ali, as, as medidas tocadas por color, né, nos dois anos de, de governo, depois você tem o período Fernando Henrique, você tem o período, os governos do PT, Lula e Dilma, e aí você tem uma, assim, você poderia ter recuperado, você poderia ter protegido, ter tido iniciativas no sentido de proteger, proteger no sentido de dar impulso, dar escala à indústria nacional, não só a indústria nacional, mas as empresas como um todo, se ensaiou isso, mas não foi, não, não, esse ensaio não, não, ensejou ali em políticas permanentes, né, porque vem aí o impeachment, assume o Temer e uma das primeiras providências é desconstruir isso, né, então você tem a aprovação em 16, né, da revogação da lei de partilha do pré-sal, você tem a aprovação da PEC do fim do mundo, você tem reforma trabalhista, você tem as mudanças ali na forma de, de tomada de empréstimos no BNDES, né, tanto em relação aos contratos, quanto também ali a mudança na TJLP, para a TJLP, então, e assim, e a gente está nesse, nesse caldo, nesse drive, também agora sobre o governo Bolsonaro, né, a reforma da Previdência, é claro, quando eu falo também desses temas, e aí está na agenda uma reforma tributária e uma reforma administrativa, sem dúvida que esses temas são caros e carecem algumas reformas, alguns aperfeiçoamentos, claro que existe algumas ineficiências e que é necessário diminuí-las, né, agora, me parece que a intenção ou do que está sendo colocado é muito claramente esse ataque à soberania, à soberania nacional ou um projeto de país soberano, e aqui eu concordo muito com o Ricardo, né, em relação às elites, né, eu acho que as elites, acredito que as elites brasileiras com o processo, com a crise dos anos 80, né, que coincide com o avanço da financiarização e também com a, com o neoliberalismo, com o avanço das medidas neoliberais, da política neoliberal, eu acho que isso alienou qualquer interesse das elites, né, por um, por um projeto de Brasil grande ou de um Brasil autônomo e soberano. E a gente vê a retomada, né, aqueles que estavam presentes e deram ali condições para apoio político para Collor, Fernando Henrique, eles retomam agora, né, então, sobre Temer e agora sobre Bolsonaro, avançando sobre vários, vários equipamentos, né, tanto do Estado Nacional, também como políticas públicas. A gente teve a pandemia, né, no ano passado, estamos ainda em, em, em meio a, a pandemia, alguém me lembrava, né, que no ano passado se recebeu mais, né, então, mais pessoas receberam auxílio emergencial do que pessoas que estavam formalmente empregadas no mercado de trabalho, para vocês verem, quer dizer, a devastação completa que se produziu, né, então, você tem que ver mais pessoas, é aquele, é que, lógico que o, o, o assistencialismo, né, então, quer dizer, o Brasil, para lidar com os pobres, assim, um assistencialismo puro, não, não tem alternativa, ou não se criou uma alternativa para, para lidar com a situação e emancipação das populações mais vulneráveis, é, acho que, a gente, acho não, no ano passado, a gente teve uma conversa, um grupo do que eu, do qual eu faço parte, nós tivemos uma conversa com o Aldo Rebelo, né, e aí, a gente surgiu ali, uma, uma pergunta, é, mais ou menos assim, é, qual é a diferença de Vargas para o Lula, né, são duas pessoas, são dois ícones líderes populares, né, qual é a diferença dos dois? Aí, ele sintetizou assim, claro, ele deu uma longa resposta, mas ele conclui assim, a diferença é que Vargas, né, deu para uma população vulnerável, criou, né, o problema social, o programa social dele foi um emprego industrial, o Lula foi o Bolsa Família, né, então, enfim, me pareceu muito adequado, e isso ainda está um pouco em vigor, né, está em vigor, então, é, você tem mais pessoas recebendo programas assistenciais, no caso aí, do ano passado, auxílio emergencial, do que pessoas no mercado formal de trabalho, você tem uma crescente informalização, e aí, é, informalização, tanto, tem o processo de informalização, tem o processo de terceirização, que esse já era bastante frequente, por mais que o sujeito seja, é, seja lá a TLT, né, mas a gente sabe que as condições de trabalho são bem, são menos favoráveis, são menos atrativas do que a própria, a própria CLT, você tem a informalização, você tem uma crescente uberização da, da economia, e essa foi, querendo ou não, querendo ou não, pelo menos, aqui em São Paulo, eu vejo que essa foi a grande solução, assim, claro, grande solução, no sentido de que trouxe renda, e trouxe uma, uma renda satisfatória para essas pessoas para viver numa cidade como São Paulo, né, com os custos super elevados, mas isso a longo prazo é totalmente insustentável, essas pessoas não contribuem para a previdência social, e lá na frente vão requerir, né, sua aposentadoria, essas pessoas não têm FGTS, não têm direito a férias, então, se elas param de trabalhar, elas não comem, é, realmente tão duro quanto, quanto isso, é, e assim, eu não vejo, e aí, né, eu não vejo no, no horizonte alguma forma de, de alterar esse, esse cenário, claro, a gente tem, do ponto de vista teórico, e vocês todos, né, deram, esbarraram, né, e propuseram aqui algumas, algumas soluções, algumas medidas que podem ser adotadas, também lembraram coisas que, experiências que foram exitosas do passado, mas, assim, eu acho que a elite mesmo, a elite nacional, essa que detém o dinheiro, né, e também detém o poder, essa que está, hoje, ela se alinou de qualquer interesse de soberania nacional, então, eu acho que fica muito difícil, ao menos que haja um movimento de baixo para cima, quer dizer, foram poucos os momentos, ou raros, ou, às vezes, eles vão dizer nenhum momento em que houve isso, né, se falou de coalizão de classes, né, hoje, os sindicatos são muito fragilizados, né, porque os sindicatos, eles não dão conta de atender, por exemplo, os uberizados, os uberizados não conseguiram, não aprenderam ainda a lidar com as empresas para as quais eles prestam serviço, né, são vitórias pontuais, um consegue uma vitória na justiça, mas que não tem, não gera jurisprudência para o outro, então, são vitórias individuais, né, do ponto de vista de reconhecimento de vínculo empregatício, então, assim, acho bastante, não sei o que vocês acham, no que se ouve no debate político, né, me agrada muito as proposições do Ciro Gomes, né, das pessoas que estão ali ao seu entorno, mas, eu não sei a viabilidade política, né, assim, ele romper aí, né, atravessar o Rubicão, ele já brincou algumas vezes, de ir para o segundo turno, né, então, ele não sai aí dos 12 ou dos 15% dos votos totais, então, então, é um pouco isso, assim, aí também fiz uma série aqui de provocações, né, e, enfim, aí espero também o comentário, a crítica de vocês, obrigado. Ok, obrigado, já estamos chegando aí, já quase duas horas de reunião, né, acho que vamos caminhando para o encerramento, mas eu queria fazer algumas observações, quer dizer, eu sou um otimista no sentido de que eu acredito na razão humana, quer dizer, apesar de eu ter dito aquilo para os meus colegas em Berlim, de que a razão no Brasil saiu de férias por tempo indeterminado, eu acho que em algum momento a realidade vai se impor, tá, e infelizmente ela está se impondo na forma da pandemia, quer dizer, é, acumulamos mais de 200 mil mortos, a situação em Manaus está absolutamente fora de controle, é muito provável que no mês de fevereiro uma situação similar chegue no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, na minha leitura, e parece que saiu, saiu, não parece não, saiu uma matéria no É o País, no site do É o País Brasil hoje, mostrando que o governo Bolsonaro tinha uma estratégia deliberada, deliberada, de propagação do vírus, quer dizer, na matéria dá a entender que foi com base naquela ideia, não, contamina logo todo mundo de uma vez, que aí acaba o problema e a gente conta os mortos e a economia volta a crescer, tá, eu tenho uma outra leitura, eu acho que o Bolsonaro, ele, dada a sua inaptidão a governo, né, ele quer, ele aposta no caos, aposta no caos para dar um golpe, né, e eu acho que a atitude constantemente negacionista do Bolsonaro é nesse sentido, bom, isso significa o seguinte, que nós estamos chegando no divisor de águas, a gente está chegando no ubicão, né, no ponto de inflexão, né, em que vai chegar um momento, talvez seja nas próximas semanas, nos próximos dois meses, em que vai ser inviável manter o Bolsonaro, simplesmente vai ser inviável, né, existem diversas soluções possíveis, uma, a mais fácil, seria a interdição, coisa que eu já venho defendendo há muito tempo, tá, a interdição, basta você declarar, uma junta médica, tem que fazer isso, declarar o Bolsonaro incapaz, né, de, de, exercer a presidência da República, lembrando, né, que temos um precedente histórico que é com Dona Maria I, a rainha de Portugal, que foi considerada louca, e com isso, o Dom João VI, o príncipe regente, tá, então, é, eu acho que isso vai acontecer, então, eu acho que o governo Bolsonaro a gente vai se livrar rápido, né, o problema é se livrar do projeto liberal entreguista, tá, bom, o problema com o projeto liberal entreguista é que ele não dá resultado, simplesmente isso, quer dizer, é, o crescimento econômico de 2017 a 2019 foi de 1,2, 1,3%, quer dizer, é, eles puderam ficar durante algum tempo pondo a culpa no PT, é porque o PT fez isso, o PT fez aquilo, o Lula aquilo, o Lula aquilo, o outro, a Dilma não sei o que, tal, mas chega um momento que não cola mais, entendeu? tá, é, é, eu acho que, uma vez, é, tirado o maluco de hospício, né, é, que é o Bolsonaro, é, a gente tem a chance de começar a ter um governo racional, quer dizer, que a primeira coisa é ter um governo normal, um governo racional, né, e aí, eu acho que se acumulou ao longo do ano 2020, tá, é um discurso, é, um discurso contrário ao discurso liberal, quer dizer, é, se o, se até 2019 o discurso de desmonte do Estado era muito forte, bom, nós vimos agora que a gente precisa do Estado, a gente precisa do Serviço Único de Saúde, quer dizer, mal as vacinas chegaram aqui no Brasil, quer dizer, eu já comecei uma vacinação, quer dizer, minha mãe foi vacinada na terça-feira, tá, fiquei sabendo que o, o irmão dela, no Rio de Janeiro, foi vacinado hoje, né, assim, é, a coisa tá indo rápido, o problema é que o governo federal atrapalha, quer dizer, não é o Estado brasileiro que atrapalha, que atrapalha, é a pessoa que está, no presente momento, ocupando o cargo de chefe de Estado e chefe de governo, chama-se Jair Messias Bolsonaro, uma vez tirada esta pessoa substituída por alguém mais racional, né, acho que a coisa, pelo menos, ela vai andar por inércia, não vai, pelo menos, o governo não atrapalha. Agora, vai, ainda vai, eu acho que essa disputa liberais e, e, intervencionistas, ou desenvolvimentistas, ainda vai continuar durante um tempo, tá, mas eu acho que, dada a falta de resultados do projeto liberal, né, o resultado vai ser o retorno de Getúlio Vargas, sobre uma nova roupagem, tá, sucesso a saber quem vai ser o novo Getúlio Vargas. Bom, duas pessoas pediram para fazer suas considerações finais, eu peço que sejam breves, primeiro vamos ao Arthur Rize, e depois o Felipe. Arthur, com você. Está sem microfone. Ouvindo agora? Show. Então, minha consideração é sobre esse aspecto que você mencionou, sobre o projeto liberal não dar certo, e eu acho que parte do problema é isso também, porque como ele não dá certo em gerar desenvolvimento, em gerar emprego, em gerar nada, ele acaba reproduzindo suas próprias bases, ou seja, ele continua favorecendo os interesses de uma classe rentista, que por acaso é a que tem interesse na permanência do discurso liberal, ou seja, me parece que o liberalismo pode chegar também, é uma hipótese mais pessimista, o senhor é um otimista, eu sou pessimista, em que o discurso liberal subsista por pura força política, porque ele tem as bases políticas no qual ele se afirma, então, não dar certo pode ser justamente a razão pela qual ele tem tanta força, pode ser, pelo menos essa é a minha visão. Ok, obrigado, Arthur, Felipe, faça os seus comentários, peço que seja breve, por favor. Sim, eu penso que um dos fatos que caracterizam a nova república, e do qual o bolsonarismo e esse liberalismo são a consequência, é o rebaixamento do ideário político predominante, porque se pensarmos bem, de 30 a 80 nós tivemos, o Brasil teve um ideário político bastante elevado, qual era o objetivo? O objetivo era o desenvolvimento, era a soberania, era a construção de um Brasil potência, pode ser resumido no lema Brasil potência, a partir da redemocratização, o ideário foi imensamente rebaixado, começou com aquela ela começou com a coisa da modernização do Collor, do Fernando Henrique, a modernização era nada mais do que o povo comprar Ferrari, era isso, era uma coisa estritamente consumista, o consumo de luz. Depois vieram os governos do PT que colocaram a questão de um redistributivismo abstrato, então a questão não era mais construir um Brasil grande, um Brasil forte, era botar comida na mesa do pobre, que é muito importante, é necessário, só que o PT fez disso a causa última da política, até o Lula falou que se no final do governo dele todo brasileiro fizesse três refeições, ele já estava satisfeito, olha, como se um presidente de um país como o Brasil tem que ter mais ambição do que isso, e depois veio a Dilma com aquela questão da tecnocracia, do discurso gerencial, e depois a direita botou o bonde dela na rua de novo, aí veio essa nova direita que o Arthur falou muito bem, só que essa nova direita ao mesmo tempo que ela se vê como aristocrática, ela é ralé, ela é o que é de mais rebaixado na plebe, essa nova direita, se ela voltasse para o século XIX, ela não teria vez nenhuma naqueles salões da corte, não pelo segundo a princesa Isabel, onde deu, eu ficava horrorizado com gente como Ernesto Araújo, Bolsonaro, Olavo de Carvalho, eu falava nem para ser escravo vocês servem, né? Então, eles também, essa nova direita, ela não é, ela não busca o retorno da aristocracia, ela é o efeito colateral desse rebaixamento do debate político, então, enquanto o debate político continuar rebaixado, pode sair Bolsonaro, pode entrar liberal, pode ser o que for, o Brasil vai continuar caminhando rumo ao abismo, né? Porque quando os valores são ruins, a prática é pior ainda, né? Então, é preciso que a gente, é preciso retornar, retornar uma ambição nacional, uma coisa maior, uma visão maior para que a gente possa sair disso. E eu, particularmente, sou otimista, eu acho que a gente vai retomar, mas ao mesmo tempo eu sou pessimista, né? Porque, eu acredito que a gente vai retomar isso, mas quando a gente retomar, é porque a gente não vai ter mais nada, né? Então, eu sou pessimista no curto e médio prazo, sou otimista no longo prazo. A gente vai sofrer muito, mas vai ser um aprendizado necessário para o Brasil, porque nenhuma grande nação se constrói sem grande caminho de sofrimento. Obrigado, Fip, você me lembrou o Keynes, né? Dizendo, olha, a longo prazo estaremos todos mortos, viu? mas, de fato, essa coisa que você mencionou sobre a aristocracia brasileira, principalmente a classe política hoje, quer dizer, tem uma foto do ano passado, que foi uma reunião, acho que foi na, não sei se foi na casa do presidente do Senado ou do presidente da Câmara, que estava o Toffoli, o Bolsonaro, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, todos com aquelas camisas desgarçadas, desbotadas, aquela, da barriga de fora, aquela coisa, sabe, bem, bem ralé mesmo, eu falei, meu Deus do céu, está o presidente da Suprema Corte, o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado, está ali, representando o Brasil, é isso aí que a gente virou, entendeu? E aí, outro dia, eu estava, por conta das comemorações do Natal, estava vendo a comemoração da Páscoa Militar no Palácio Real de Madrid, eu achei gozado que o Pedro, o Pedro Santos, o primeiro-ministro, teve que ir com aquele traje de pinguim, sabe, todo bonitinho, com luva, cartolinha, não sei o quê, ele que é, enfim, quem conhece ele sabe que ele anda usualmente na forma casual, mas teve que, para a cerimônia que estava lá com o rei, teve que se vestir como bando figurino, tá? Bom, mas vamos, obrigado, Felipe, para encerrar aí com o Ricardo, Ricardo, faça as suas breves considerações. Bom, gente, em primeiro lugar, obrigado a todos, acho que foi muito bacana, todos deram contribuições muito legais aí, muitos pontos para reflexão, eu quero dizer que eu também, eu sou como o Felipe, eu sou pessimista no curto prazo e até no médio prazo, acho que a gente vai comer o pão que já amassou aí por uns bons anos ainda no Brasil, infelizmente, mas acho que a gente está passando por um aprendizado político muito importante, eu acho que realmente esse desastre do Bolsonaro está fazendo muita gente perceber que foi enganada, tem muita gente revoltada com isso, que esse discurso liberal na realidade atende a interesses que não são os interesses dessas pessoas como elas imaginaram que eram e o povo está sofrendo muito, é uma desgraça essa informação, a turma lembrou que você tinha mais gente recebendo um auxílio emergencial do que com uma carteira de trabalho, então é uma situação trágica do ponto de vista social, mas que por outro lado leva um aprendizado político e a política é o primeiro passo, eu acho importante a gente ressaltar isso, eu como economista, professor Oreiro também, o Juan também economista nessa conversa, que os economistas tendem a pensar tentando abstrair da política, mas a verdade é que primeiro a gente tem que ter condições políticas para avançar nos aspectos econômicos que a gente precisa e formar essa coalizão de classes como o Bressa colocou. Eu acho que a gente está começando, passando por esse inferno que nós estamos agora e estamos começando a ter o aprendizado necessário para isso, essa é a minha esperança. Obrigado. Juan, você quer fazer algum comentário? Não, sim, não, agradecer a realização do debate, acho que é muito, muito, muito importante, muito oportuno, dado a proximidade do bicentenário, da independência, e assim, espero, espero que de fato a gente saia dessa barra funda, nos livremos desse projeto político, também desse projeto econômico que até aqui se mostra bastante vigoroso, basta ver, o senhor fez referência, professor Oreiro, que o pessoal percebeu a importância do Estado no ano passado, é impressionante você ver as manifestações em mídia, de economistas, até os comentaristas políticos, logo, no mesmo, na mesma ocasião, em que se mostrou a importância do SUS, logo depois que a pandemia deu uma arrefecida, se colocou de novo ali na pauta a reforma administrativa, o pessoal malhando, então, assim, é uma contradição, uma ausência, assim, para mim, muito difícil de compaginar, e, sinceramente, eu não sei se essa, se a gente vai conseguir dar cabo aí nos próximos anos, sei lá, na próxima década, um projeto mais audacioso de país, né, isso que eu faço votos de que consigamos, mas o horizonte que se apresenta, assim, pelo menos para mim, é desanimador. Bom, ok, obrigado a todos, deixa eu só fazer uma última consideração, quer dizer, eu acho que o projeto liberal vai se auto-includir pela insistência irracional na manutenção do teto de gastos, quer dizer, desde 2016 que a gente sabia que era insustentável, tem um paper escrito pelo Manuel Pires, técnico do IPEA, em 2016, que foi um paper que inclusive foi censurado pelo IPEA, que já era no governo Temer, e o Manuel Pires tinha sido secretário de política econômica durante o final do governo Dilma, mas o Manuel faz as contas e mostra que em 2021 o teto implodia, porque simplesmente pelo crescimento das outras rubricas não seria possível você chegaria a uma situação de shutdown. Bom, e ele nem imaginava que ia ter uma pandemia, então, a situação de pandemia com a crise econômica que ela gerou e mais o teto de gastos, as três coisas não cabem na mesma equação. Bom, a pandemia, estamos fazendo o que é possível, isso é a ciência, leva tempo, quer dizer, o prognóstico mais otimista na Europa é que no final do verão 70% da população dos países europeus estará vacinado, isso é as mais otimistas, que as menos otimistas dão aí até o início de 2022. Enquanto isso, enquanto não resolver o planejamento sanitário, a crise econômica continua, então, você não vai ter demanda, portanto, o desemprego vai ser alto, o que já é um problema para os países ricos, imagina para o Brasil, quer dizer, toda essa gente que ficou recebendo renda emergencial durante a pandemia agora está chupando dedo, eles agora vão voltar ao mercado de trabalho, sim, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, eles estavam fora da força de trabalho, agora vão entrar no mercado de trabalho e serão promovidos a desempregados, é isso que vai acontecer, nós estamos falando de milhões de pessoas, então, é o seguinte, não dá, não dá, ou se prorroga o estado de calamidade pública, ou se arrebenta logo esse teto de gastos uma vez por todas, que é uma aberração econômica que só existe no Brasil, então, assim, o projeto, a insistência é inacreditável, que fica o André Lora Rezende, que é um liberal, que é um liberal, dizendo que você precisa acabar com o teto de gastos, e os colegas liberais dele insistindo como se fosse uma lei da física, se tirar o teto de gastos, a gente entra no limite do horizonte de eventos de um buraco negro e o Brasil entra no buraco negro, é de uma irracionalidade inacreditável, inclusive, inclusive, para a posição dos liberais, o projeto liberal no Brasil vai se implodir por conta da insistência deles com o teto de gastos, né, se você perguntar para uma parte em relação a isso? Pode, pode fazer. Você viu a notícia de hoje que o Pazuello precisou pedir dinheiro para o Guedes, porque já não está conseguindo chegar no fim do mês, acabou o dinheiro já, no meio de uma pandemia, o governo não votou o orçamento deste ano, ele está lá no 1 do centésimo, lá do, no 2 décimo, aliás, não ter prorrogado o estado de calamidade pública foi um crime contra a sociedade brasileira, eu classifico isso como genocídio, porque as consequências eram previsíveis, aliás, é o que está acontecendo, eu fico constrangido, eu gostaria realmente de que as minhas previsões não se concretizassem, juro por Deus, mas eu digo o que eu digo acontece, quer dizer, nós já estamos vendo, há dois meses atrás, o Adolfo Sachida dizendo que não ia ter uma segunda onda de contágio, com base no modelo da Secretaria de Política Econômica, ah, é que ele é epidemiologista agora? Quer dizer, aí nós vemos que deu errado, nós estamos numa segunda onda de contágio, e notem, nós não estamos na fase de sazonalidade de doenças respiratórias, que começa a partir de abril e maio, a nossa vacinação, nós só temos seis milhões de doses de vacinas de Coronavac disponíveis, parece que está vindo agora um avião da Índia, não sei com quantas doses, mas, mesmo que seja mais, mesmo que seja mais, três milhões, vai imunizar o quê? Quatro milhões de pessoas? não dá nem para o começo, entendeu? Então, é o seguinte, não tem jeito, vai ser uma catástrofe humanitária, vai ser uma catástrofe econômica, e, pelo visto, foi deliberado. Essa reportagem do El País, edição Brasil, mostra com argumentos que foi deliberado, ou seja, já não é nem caso de impeachment do presidente, depois do impeachment, a gente vai ter que fazer um tipo um tribunal de Noembele aqui no Brasil, julgar estas pessoas, começando pelo presidente da república, por genocídio, porque não tem o que fazer, entendeu? É assim, é bárbaro, é assim, inaceitável, quer dizer, o desprezo com que este governo trata as vidas humanas, e gente que ainda apoia esse tipo de coisa. Assim, só para fechar e vamos encerrar, eu li ano passado o terceiro volume da coleção do Richard Evans sobre a Alemanha nazista, foi justamente no período de guerra. Uma coisa que sempre me intrigou na Alemanha nazista foi o apoio que os alemães deram a Hitler. E eu queria saber a seguinte coisa, minha pergunta que eu queria responder na minha cabeça, quando foi que caiu a ficha dos alemães? Da M que eles tinham feito. Mas bem, sabe quando começou a cair? Quando os primeiros exércitos aliados, seja soviéticos, seja americanos, ingleses, começaram a invadir a Alemanha. Foi aí que começou a cair a ficha. Ou seja, o apoio a Hitler só caiu de forma significativa depois da invasão da Alemanha. Eu temo algo similar para isso que possa acontecer com o Brasil. Na verdade, já está acontecendo. O apoio a Bolsonaro só está começando a cair pelo número de mortes que aconteceram recentemente, principalmente na questão lá de Manaus, com a falta de gente e também com o Pará. E as próximas mortes que vão vir por conta do descaso com que as autoridades brasileiras trataram desse problema sanitário. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Foi um excelente debate. Vai ficar gravado e vai ser postado no canal do YouTube do Grupo de Pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento. Eu agradeço a todos e que Deus abençoe esse país e fiquem com Deus e fiquem bem. Abraço. Ok, gente. Tem mais, então. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto